Olá amigos, hoje eu estou aqui para fazer um desabafo. Eu tenho visto por anos e anos pessoas europeias, americanas, pessoas famosas que tem jatos particular, mansões, iates de 2 milhões de dólares autossustentáveis, dizendo que está preocupado com a situação climática, com a situação da Amazônia, com a situação do mundo. Quero dizer a vocês que não sou seu inimigo, mas não acredito em nada do que vocês dizem. Se vocês querem mesmo ajudar o planeta, se vocês querem mesmo ajudar a salvar a Amazônia, saia da sua zona de conforto, deixe seus jatos para lá, seus iates e venha me visitar. Venha aqui no Brasil. Eu vou te levar em 4 regiões, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Vou desafiar vocês a passar uma semana em cada um desses lugares comigo. Se vocês conseguirem comer, beber e dormir onde eu durmo, aí então eu vou acreditar que vocês estão realmente preocupados com a situação climática do planeta e da Amazônia. Eu sou Vlad, explorador, especialista em sobrevivência primitiva, naturalista e luto para salvar as belezas do meu país, Brasil. Então, eu vou esperar vocês, famosos do mundo inteiro. Venha me visitar, venha conhecer a verdadeira selva amazônica, venha conhecer a Caatinga, venha conhecer o Cerrado. Aí, depois disso, se você sobreviver, te dou todo o meu apoio e aval para falar de situação climática. E aí, depois disso, se você quiser.